Foi o chat que falou, hein, Cizino? Me processe, hein? Cabeça dele tem gravidade própria, é sacanagem, mano. Tem gravidade própria, é sacanagem, né? Vamos lá. Airbeat Club. Parece que a última pessoa a ser processada pelo Airbeat Club, um dos maiores esquemas 11 que habitaram o território brasileiro, em terras Brasiles, dos Santos, será julgado. E parece que ele mesmo já se declarou culpado também. Pra quem não sabe, quem não acompanhou, muita gente aqui do bloco, que é mais antigo, deve ter visto a Airbeat Club Brasil e como esses caras tinham defensores no Brasil. Era inacreditável o número de defensores que esses caras tinham. A gente brigava. Na época eu ainda tava no Facebook e tava lá no grupo Bitcoin Brasil, lá no Facebook. Mano, a galera entrava pra defender esse esquema do Airbeat Club a rodo. Era inacreditável a quantidade de gente que entrava pra defender. E a gente falava lá, obviamente, que era o esquema Ponzi. Aí óbvio que caiu, quebrou como todo esquema Ponzi, levaram dinheiro de uma galera, muito dinheiro no Brasil, nos Estados Unidos, outros locais do mundo, né? Como sempre quebra, sempre. E aí ainda estão acontecendo os processos. Bom, eu fiz uma pesquisa pra ver o que a gente achava da Airbeat Club Brasil ainda aberta, ainda pública. Vi que os caras tiraram, putz, canal do YouTube, tiraram o site do ar, óbvio, né? Mas eles não tiraram, aceita os cookies. Ah, não, beleza. Mas eles não tiraram a página do Facebook. Está lá aberta. Pois é, meu amigo, pois é. A página do Facebook está lá. E aí, se vocês quiserem se atualizar das pessoas que participaram, pra ver se elas, de repente, sim, tem archive. Você vai achar no archive.org, como Airbeat Club Brasil. O site está aqui, até aí, né? airbeatclubbrasil.com.br Vocês vão encontrar como eles esqueceram a página do Facebook. Vocês vão ver que ainda tem post até 2021. E vocês vão encontrar todos os líderes, até pra utilizar como benchmark, pra ver o que esses caras estão fazendo. Eu não vou fazer esse trabalho. Vocês que procurem, né? Vocês, né? É o bloco que vai ver aí. Eu tô ligado que tem a galera aí, né? Que curte. Mas vocês vão encontrar aqui fotos, imagens, nomes das pessoas. Os patrocínios. Cadê? As palestras. Vão encontrar os links das palestras. Vão encontrar os palestrantes, que eram os líderes, né? Vocês vão encontrar... O que mais? Olha os caras. Airbeat Club com Summit em Dubai. Porra, cara. Summit em Dubai. Os caras que eles acabaram patrocinando aí, né? Olha lá. Olha lá. Tem rostos conhecidos. Vocês vão passar por rostos conhecidos aí, né? Tá no site deles. O site é deles, né? Eu não tô fazendo nada de mais. Tá público. Eu não tô nem logado no Facebook, né? Eu não tô nem logado no Facebook. Tá lá. É público, né? Tá aí todos os líderes. As notícias, tal. Então, workshop. Olha lá. Palestrante internacional, né? Especialistas em criptomoedas. Então, Corre. Obrigado aí, ó. Valeu, valeu. Tamo junto. Brigadão. Workshops de negócios aí, né? Muitos especialistas. Muitos especialistas. Muitos desses nomes aí, né? Muitos desses nomes aí. Estão envolvidos com outros esquemas aí. Oita, Lele. Estão envolvidos com muitos esquemas aí. São grandes nomes aí da Air Beat Club. Com líderes mundiais. Mundiais. Universais aí. Tem muito, né? Pois é. Pois é. Tem de tudo aí. Consultor financeiro em Bitcoin, né? Vocês vão achar grandes nomes aí. E essas pessoas ainda se envolvem com muitos esquemas ainda, né? Pois é. Tá aí, ó. Pessoas e pessoas e tal, né? Então, aí, ó. Microfone de ouro, né? Microfone aí dourado. É, essas coisas que você vê aí no mundo dos piramideiros. Eles adoram. Eles adoram aparecer. Eles adoram ostentar. Adoram sortear veículos, né? Você viu aí? Ah, tá sorteando o veículo, a chave e tal. Pro líder mundial, né? Então, tá aí. Tá aí, tá? Então, alguns dos nomes aí envolvidos. Porque, por acaso, eles esqueceram de apagar a página do esquema PONSE brasileiro. Tá? Então, tem muita coisa publicada aí dos líderes do esquema PONSE do lado Brasil, tá? Por eles mesmos. Eu tô só divulgando aqui, né? A página deles, pra quem tiver interesse. Então, saibam que quanto mais dinheiro, mais os caras patrocinam. Começa a ter patrocínio de tudo, pra cá e pra lá. Graças ao dinheirinho da galera desinformada ou gananciosa que entra no esquema PONSE achando que vai ficar rico, né? As pessoas no desespero, principalmente os brasileiros aí que vivem na pobreza quase absoluta. Os caras entram nesses esquemas assim porque o amigo, o tio, entrou num esquema aí que tá pagando. Tá pagando, ele põe um dinheirinho lá e os caras prometem transformar o dinheiro das pessoas. E aí, eles fazem todo o marketing, toda a divulgação pra trazer mais pessoas pra dentro do esquema fraudulento e levar o dinheiro dessas pessoas. Muita pessoa, muita gente entra, não é porque ela é gananciosa. É porque no Brasil, grande parte da população brasileira passa fome. Tá endividada. Então, no desespero de conseguir algum dinheiro, elas são alvo fácil pra esse tipo de pessoa, pra esse tipo de golpista. É alvo fácil. É alvo fácil do influencer de criptomoedas aí que tá prometendo pro cara ficar rico. É alvo fácil das pessoas que tão pedindo pra... Ah, deixa aqui seus bitcoins, seus ethers comigo aqui, porque eu vou fazer um bom investimento aqui e você vai receber tanto. Eu vou fazer staking por você. Eu vou... Você vai ficar rico. É fácil. Quando o cara tá numa situação muito ruim, pra não dizer outra coisa, essas pessoas entram. Essas pessoas entram. Não é só pela ganância. Não é só pela... Ah, o cara... É pela desinformação também. E esses caras, eles sabem como seduzir essas pessoas a entrar. Eles sabem como seduzir essas pessoas. Eles sabem. E aí as pessoas que não têm conhecimento, são desinformadas ou estão no desespero, entram muito fácil na história desses caras. Né? E a tendência dos golpes é aumentar. Totalmente verdade. Quanto pior a economia, mais golpes aparecem. Por incrível que pareça. Pior a economia, mais golpes aparecem. Por quê? Economia ruim, educação é o que menos tem. Primeira coisa, o governo... Se o governo quisesse resolver mesmo os problemas do país, investia massivamente em educação. Primeiro lugar. Faz. Não faz. Por quê? Interesse. É interesse. E eu sempre falo aqui. O governo não investe em educação pra poder continuar no poder. Pessoas informadas não mantêm essa classe política que tá no comando do país. Vocês sabem. Então tá aí. O último, provavelmente. Será? Não será o último. Mas é uma notícia boa. Nos Estados Unidos, pelo menos, esses caras, alguns deles estão sendo punidos e vão pegar cadeia. Nos Estados Unidos. Esses golpistas que fizeram isso no Brasil, a maioria tá solta aí em outros esquemas. Porque eles vivem de esquema em esquema. A Airbeat Club foi um deles. Tiveram vários. Mas tiveram vários. E continuam tendo. Continuam tendo. Tá? É um modelo de negócio desses caras. Triste, né? Mas é a realidade. É a realidade.